Oi, gente, tudo bem com vocês? Muito prazer, o meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Vim aqui hoje, gente, só dar um spoiler rapidinho do que vai ser a nossa próxima aulinha, gente. Pois é, faltou pouquinho aqui, ó, pra finalizar as gravações hoje, mas em função do ciclone que está passando por aqui ainda, como vocês sabem, que em Santa Catarina, né, gente, a luz está em meia fase, não estamos conseguindo nem carregar, né, a câmera pra continuar as gravações, então não deu pra liberar hoje pra vocês, mas, gente, é lindo, é maravilhoso esse tapete de crochê aqui, bem colorido, bem novidade mesmo, eu acredito que vocês vão gostar pra caramba, então já vai separando o seu materialzinho aí, tá? E olha, fica de butuca, como diz o catarinense, porque você vai amar. O que mais que eu posso adiantar desse modelo? Ele é retangular, sim, não é oval, tá? O bico de acabamento é bem facinho, como vocês já podem ver, ele é fácil, na verdade, porém, com um diferencial, tá? E é de criação do tio Paulo, então você já imagina mais ou menos o que que vem por aí, não é mesmo? Ele arrasa sempre nas produções. Então, gente, outro recadinho importante, ainda não é inscrito no canal aqui? Poxa vida, como assim? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, que é dessa forma que você vai estar ajudando aí o nosso trabalho, tá, gente? Mais um recadinho pra mim ir embora. Temos vídeo novo, num formato bem diferente no nosso canal secundário, o link está na descrição desse vídeo aqui. Dá uma olhadinha, eu espero muito que você goste. Beijinho no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!